Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banese Card Elunanquin Olha, me surpreendeu essa jogada do Banese do Elunanquin sem anuidade por dois anos e pontuação turbo de três pontos e spread zero para você comprar fora do Brasil dando ao Banese um dos melhores cartões para comprar fora do país e no dia a dia é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Talvez você não me conheça, mas eu sou o Leandro Vieira e somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos aqui pela plataforma do YouTube Nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e fomos o primeiro canal a trazer o conteúdo de cartões e bancos para vocês na plataforma do YouTube Por isso, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal e também dar um like se for possível para vocês e caso queira participar dos nossos grupos do WhatsApp grupos de viagens, imersão de passagens com milhas todos os dias, de domingo a domingo, através do nosso canal só você clicar no grupo Ama Alta Renda Ama o Alta Renda e aí você vai entrar no nosso grupo através desse telefone 16981019581 e se quiser participar do grupo Black Card Luxo grupo Diamante, grupo imersão de passagem 3 em 1 e você vai poder falar comigo, tirar dúvidas diretamente comigo, Leandro Vieira especialista nessa área você vai ter as suas dúvidas esclarecidas comigo lá pelo WhatsApp é só você clicar no grupo Black Card Luxo e assinar a assinatura aí do Black Card Luxo pelo YouTube e entrar em contato nesse telefone 16981019581 para entrar no nosso grupo lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil Pessoal, o Banese Card acaba de lançar uma promoção de Black Friday até o dia 30 do 11 para clientes que contratarem o novo cartão Elunanquim do Banese esse cartão é repleto de benefícios vocês vão ver que legal que é esse cartão do Banese nesta campanha da Black Friday o Banese lançou a promoção Black Friday e o cartão Banese Card você pode solicitar aqui pelo site esse link que vai ficar aqui no GC para você onde o Danilo está colocando, tá certo? embaixo do vídeo aqui onde o Danilo está mostrando você vai clicar você vai clicar aí vai aparecer esse link para você poder solicitar o cartão do Banese vai baixar o aplicativo e solicitar o seu cartão Banese Black vai aparecer sempre a cor verde mas você dá uma arrasta para o lado que vai aparecer o cartão Elunanquim para você solicitar, tá certo? bem, vamos lá solicitação do cartão você precisa ter uma renda de 10 mil reais mínima para solicitar o cartão limite mínimo do cartão geralmente 10 mil reais então renda mínima 10 limite mínimo 10 mil reais pontuação do cartão normal 2,2 pontos por dólar gasto e pontos turbo até o dia 30 agora a promoção 3 pontos por dólar gasto validade dos pontos 24 meses além disso o cartão do Banese Card tem spread zero para compras internacionais já vou te explicar como funciona e também o cartão tem transferência para a Livelo você vai transferir os pontos do Banese para a Livelo além disso o cartão traz 2 acessos as salas do Priority Pass para você poder usufruir para você e para os seus adicionais a anuidade do cartão é 720 reais em 12 parcelas de 60 reais no entanto eles estão com uma promoção de 2 anos de anuidade grátis depois desses 2 anos gastos acima de 5.500 isenta a anuidade do cartão há relatos no canal de membros que o Banese se você pedir pela central eles acabam isentando também o cartão na central de atendimento tá bom mas a anuidade baixa 12 de 60 2 acessos para cada cartão no Priority Pass spread zero e um cartão que tem o benefício do Elo Flex o Elo Flex só para que você entenda você pode fazer serviços residenciais serviço de pet serviço de encanador eletricista na sua casa de graça usando o benefício do Elo Flex são vários benefícios até Deezer tem aí música de graça para você baixar com o cupom do Elo Flex e outros benefícios como garantia estendida serviço de viagens que o cartão Elo Nankin tem para você do Banese tá certo? bem vamos falar sobre essa promoção tá rolando essa promoção da Black Friday que eles aumentaram a pontuação para 3 pontos e te deram também 2 anos de anuidade grátis então vamos ver a economia que esse cartão pode trazer para você no dia a dia vamos falar de compras internacionais você sabe que existe duas taxas que são cobradas usando o cartão fora do Brasil o spread que geralmente dos bancos pode ser de 0 até 7% e o IOF que em 2024 está 4,38 tá? então se somam os dois essas são as taxas que você pagaria no entanto quando você está usando o cartão fora do país existe a conversão do dólar eles cobram o dólar comercial o dólar petax né? no caso do Banese ele vai te cobrar o dólar comercial alguns bancos cobram o petax é mais barato no entanto quando você fecha o dólar no dia por exemplo você fez uma compra de 5 mil dólares eles vão converter esse valor e vai achar o dólar do dia por exemplo 5.9 5.95 6 o valor do dólar do dia né? e quando você usa o spread é 0 essa taxa você deixa de pagar então o que acontece vão te cobrar o dólar né? o fechamento do dia com o IOF de 4,38 no caso do Banese ele vai te cobrar apenas 4,38 com a conversão do dólar do dia então vamos fechar o dólar a 5,85 para a conversão e a taxa que vai pagar é de 4,38 apenas porque o spread não tem então o que acontece é que você vai economizar mais ou menos entre 1% que é cobrado de alguns bancos até 7% então essa diferença que poderia ser cobrada pelo Banese você não vai pagar por exemplo o Bradesco eu queria te cobrar de 5,5 a 6 o Safra de 6 a 7 tá? Banco Pan de 6 a 7 o Banco Brasil Caixa Econômica o IOF vai te cobrar 4% de spread mais o IOF né? então no caso do Banese é apenas o IOF e não tem o spread você vai pontuar então 2,2 no dia a dia mais o spread que você pagaria zero no caso pagaria o IOF de 4,38 tá certo? então é uma economia que você teria muito grande por exemplo outro exemplo tá? por exemplo a Porto Bank tá com uma campanha com o IOF zerado então eles te devolvem 4,38 limitado a 50 mil reais tá? em compras então a Porto ela tem o IOF zerado 4,38 limitado a 50 mil então neste caso você teria com a Porto uma economia de 4,38 no entanto a Porto cobrava 6% de spread e ela reduziu para 4,99 isso quer dizer que se você usar fora do Brasil o cartão da Porto você vai ganhar 3,5 pontos se for o cartão Black né? e vai pagar 4,99 de spread tá? no caso do Banese você vai pagar 4,38 de IOF zero spread e vai ganhar 2,2 no da Porto você vai pagar 4,99 e vai pontuar 3,5 então é como se fosse elas por elas tá? se você pegar aí a conversão de pontos que você ganhou dividir pela compra é como se fosse 2,5 pontos 2 pontos aí de percentuais de taxa no cartão de crédito do Banese a mesma coisa então valeria muito a pena usar porque ele estaria competitivo com o mercado de contas digitais então se você pegasse Nomad Wise Santander C6 Bank estaria ali pau a pau elas com elas porém ganhando milhas né? então é uma diferença muito gritante quando você coloca um cartão como esse para fazer operações financeiras no mercado internacional tá certo? e aí neste caso quem tem um cartão do Banese e está fazendo viagens por aí seria uma ótima escolha para usar o cartão fora do país tá? porque a conversão dos pontos menos o spread que você não vai pagar seria mais ou menos uma taxa de uma conta global que você estaria usando então não faz sentido você ter uma conta global tendo um cartão do Banese nesse momento tá? além do mais você não pagaria anuidade são 2 anos sem anuidade que você economizaria essa taxa de 720 vezes 2 então durante 2 anos você não vai pagar 1.440 tá? que seria as anuidades de 2 anos então você economiza esse valor aí para você tá? e vai poder usar o cartão ganhar pontuação do mesmo jeito é fácil fazer conta é fácil pedir o cartão? olha gente eu tenho vários membros do canal que moram em vários estados que tem esse cartão do Banese e que hoje não paga anuidade teve várias promoções de 1 ano 2 anos nas outras promoções que os membros conseguiram né? e quando passa o período segundo esses membros eles ligam na central e conseguem isenção então ainda assim acaba sendo interessante o cartão tá? mesmo que você fosse pagar anuidade ele seria um cartão interessantíssimo porque ele é um elo trabalha com a bandeira no caso os benefícios do elo flex ele é um cartão internacional ele tem salário VIP do Priority Pass dois acessos para cada cartão então acaba sendo interessante tá? e na hora de contratar é interessante que você já peça o cartão adicional para que o adicional participe da promoção dessa Black Friday também tá? e quando você passar esses dois anos caso você queira continuar com o cartão e você não quer saber de ligar na central não vai gastar os 5.500 você pode usar o adicional para fazer compra para você também juntar a compra do adicional e a sua se o valor somar 5.500 também isenta na idade tá? então seria uma uma possibilidade muito legal do cartão do Banese nessa promoção até então na data que eu estou gravando o vídeo é a melhor promoção de um cartão de crédito de alta renda no momento da Black Friday tá? porque todas as promoções até então ou é um ano de anuidade grátis ou o cartão do Bradesco o America Express ou de o Visinfint que está com a unidade vitalícia desde que você complete algumas regras da campanha mas mesmo assim o cartão do Bradesco o Visinfint pontua menos que o do Banese e o Mastercard Black do Bradesco pontua menos que o Banese também então esse do Banese acaba sendo mais interessante nesse momento então de todos os bancos que estão com campanhas de isenção o Banese vem sendo melhor o Bradesco lançou agora um ano de anuidade grátis para o Smiles Visa Infinity mas também ele tem só um ano de anuidade a anuidade dele é mais de R$1.300 bem caro é o dobro da anuidade do Banese o Banese acaba sendo mais interessante para você tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito alta renda vamos nos abraços então Roberto Santana um grande abraço Bruno Rodrigues um grande abraço Vanessa Cristina um grande abraço e Jonathan Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço tchau